Olá amigos e amigas, estou aqui de frente à casa do nosso amigo Hebrais Laurindo e Dona Lourdes. Dona Lourdes que é filha do poeta da saudade Antônio Pereira de Moraes. Antes, nessa casa, morou Josué Amorim, com a família que eu tive muitas vezes por aqui, eles morando. Ela tinha os filhos, deu um branco no nome da esposa, mas era uma pessoa muito elegante, mas não tive contato também com eles. Vi fotos recentemente, tão novo ainda, todos os dois. E tive o prazer de ensinar a Silvio e a Silveira a jogar futebol. E não é que eles aprenderam e jogavam muito. Dois cabos, dois amigos que jogavam muito futebol. Silveira e sempre vejo ela no Facebook. Os outros eu mais nunca vi, mas moravam por aqui. Me parece também que Raimundo Laurindo morou por aqui também, que era o pai da esposa de Josué, que é o pai de Brais Laurindo e da esposa de Josué. Um homem muito sábio, participou da fundação do sindicato, foi diretor por muito tempo. Era um organizado, sério, um homem de Deus, um homem de Deus, um homem de fé, que a gente podia confiar. Ele era uma pessoa que resolveu o problema das outras pessoas por aqui. Era gente do bem mesmo. Era um cristão, era um cristão, basta dizer isso, e um grande cidadão. Beleza? Então, um abraço para a família todinha. Aí está em Brasília. Estão em Brasília, mas acho que Raimundo Laurindo já se foi, né? Mas ficou as histórias deles, né? Depois posso contar algumas, né? Do nosso conhecimento. É do andar aqui, mostrando uma certa visão aqui em direção ao hospital de Itapetim, né? Na rua Pátio Zaguereu, né? Aqui a Vila Matilde, é... Eu acho que essa casa, eu conheci ela já de Seu Albino. Seu Albino que era o pai de Udo. E Udo morou muito tempo nessa casa, né? Aqui abaixo fica a casa de Nida, que era de Valdinguedes antigamente. Aqui encostado, né? Aqui é um bequinho que segue em direção ao norte. Beleza? Aqui a casa de... se eu não me engano. Se eu não me engano. Pelo menos a presca era de Armando, Marbello, do bar ali que eu já mostrei outro dia. E aí, ae garoto! E aí, beleza? Tchau! Tchau! Essa casa é de Armando ainda ou é a vizinha? É, é dona Thelma. É dona Thelma. Beleza, então, é a casa de dona Thelma. E... beleza? Beleza? Aí, valeu, compadre. Olha, aqui na frente tem a casa que era de Zé Paulino, que hoje é da família também, do pessoal de... Um minutinho. Esse pessoal de Armando também, né? Aqui morou o Zé Paulino, um homem também de muita sabedoria, agricultor, mas que era organizado, já era de família tradicional, era dos Soares, mas também já se foi, né? O esperto tem que ser outras pessoas, mas a história fica, beleza? É aqui, tô aqui na frente da casa do nosso amigo Braz, né? Que eu já tinha citado que ele tava por aqui, mas como ele chegou me deu algumas informações. A esposa de Josué Amorim é Dona Salomé, que eu esqueci, mas ele chegou agora, que eu vim fazer a pesquisa antes, ele não tava em casa, mas chegou. Tá certo? Então, como foi essa casa aqui? Era de... de quem foi primeiro na história de vocês aí, foi do seu pai essa casa? Foi de pai. É. Aí em seguida, ele morava no sítio, né? É, aí comprou a casa só pra rancho mesmo. Só pra rancho, né? Aí, depois, aí saiu, foi morar em Brasília, Josué morou aqui uns tempos, mas Salomé. Foram morar em Brasília também, voltou, veio morar aqui. Aí depois foi pra Brasília, lá faleceu. Isso é, meu amigo, Bras Laurindo, né? Tá aqui, um grande amigo da gente aqui, cabe amante da cantoria. Sua esposa é a Dona Lurdinha? É, Lúcia Pereira. É, Lúcia Pereira, como eu falei. Ela é filho do poeta Antônio Pereira de Moraes. O poeta dá saudade, né? Que deixou saudade pra gente. É, Lúcia Pereira, como eu falei.